O segundo depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a CPI da Covid no Senado, é tema do comentário de hoje de Arthur Quioro. Para ele, as mentiras prevaleceram nas respostas de Queiroga na comissão. Olá, continuo em Brasília a CPI da Covid. Dessa vez tivemos a primeira pessoa a voltar à CPI. O atual ministro da Saúde, Queiroga, foi reconvocado para dar explicações sobre coisas muito importantes. Se na primeira audiência ele tinha se caracterizado pela omissão, por respostas evasivas feitas aos senadores da CPI, desta vez prevaleceu a mentira. O ministro Queiroga negou que tenha sido a Casa Civil ou o próprio presidente da República que tenha vetado o nome da doutora Luana Araújo, que ele tinha dito que se tratava de uma excelente profissional e que seria a sua secretária extraordinária de enfrentamento da Covid, que trabalhou por dez dias sem a nomeação e cujo nome foi vetado. Uma vergonha. Mais do que isso, Queiroga não foi capaz de explicar as dificuldades que o Ministério da Saúde continua tendo para fazer aquisições de vacinas, para garantir os kits de intubação, para preparar o Brasil para a terceira onda que já está por aí. E mais do que isso, ainda foi incapaz de explicar aos senadores a sua posição em relação à Copa América. A única coisa que efetivamente ele deixou claro é a sua posição contrária ao uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, da ivramequitina, defendida pelo Bolsonaro e pelos seus seguidores. O que fez com que o ex-ministro e senador Humberto Costa, inclusive, lhe perguntasse se ele, de fato, ainda se sentia capaz de dirigir o Ministério da Saúde, uma vez que é impossível confiar na sua palavra e as contradições entre a sua posição e a do presidente da República vão ficando cada vez mais explícitas. E isso tem efeitos práticos. Por exemplo, a chegada de um lote de 3 milhões de doses de vacinas da Janssen, anunciadas como antecipação, quando, na verdade, o primeiro lote de 4 milhões e meio de doses já deveria ter chegado no mês de abril, seguida de mais um lote de 2 milhões e outro lote de 7 milhões, fechando o chamado segundo trimestre. É literalmente uma vergonha o descontrole, o descompromisso desse governo, que se materializou, talvez, no elemento mais bizarro, mais inacreditável produzido pelo presidente Bolsonaro, ao longo destes quase um ano e meio de enfrentamento da pandemia de Covid, quando ele anunciou que, num relatório especial do Tribunal de Contas da União, estaria lá descrito, defendido pelos ministros do Tribunal de Contas uma argumentação de que 50% dos óbitos registrados no ano passado, como Covid, na verdade, não seriam como Covid, seriam decorrentes de outras enfermidades. E, rapidamente, muito rapidamente, se evidenciou que se tratava de uma farsa produzido por um técnico bolsonarista que trabalha no Tribunal de Contas da União, que já está afastado, que será motivo de processo, será chamado na CPI, convocado hoje pela manhã pelos senadores da CPI e do Senado, e nós vamos entender quais são os verdadeiros interesses desta mentira, aliás, mais uma penitira do presidente Bolsonaro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.